Mexe com a minha mente, bandido, bandido Tem uma condição pra mim, pra mim, pra mim Bebê me fala como tu faz, não sei explicar Sempre quero mais, é melhor em fora E eu sou viciado em cada detalhe, sempre quero mais Manda o que é sentar, ela me ligar Sabe que eu não nego, vou te esperar Da melhor forma, juro até já tentei Mas não dá pra evitar, não, não, não dá pra evitar Não, não, ela é melhor droga, me deixa na onda Se ela me dá condição, sou um nego de sorte Me trata com carinho, me deixa forte Ela me tem na mão, disse ela já sabe Quando quer me chamar, diz que tá com saudade Amor se é bandido, faz de com a minha vida Faz dinâmia, rebola e ki, provoca e me enche Me deixa pra cima, essa maluca não tem dó de mim Bebê me fala como tu faz, não sei explicar Sempre quero mais, é melhor em fora E eu sou viciado em cada detalhe, sempre quero mais Manda o que é sentar, ela me ligar Sabe que eu não nego, vou te esperar Da melhor forma, é melhor em fora Juro até já tentei, mas não dá pra evitar Não, não, não dá pra evitar Não, não, ela é melhor droga Me deixa na onda E agora eu tô viciado na tua Tu me deixou viciado na tua Na 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 Legenda por Sônia Ruberti